A questão número 7 é mais uma questão desse assunto que é quente, que é polinômios e equações. Temos aqui um polinômio de quarto grau, p de x é igual a isso aqui, sendo que a gente tem aqui um parâmetro k desconhecido. Ele falou ainda que p de x, ao ser dividido por x menos 3 e também por x mais 2, deixa o mesmo resto. E ele quer saber o valor de k. O que a gente vai usar para resolver isso aqui? Polinômio tem a ver com o resto. O que a gente usa aqui é o famoso teorema do resto. O teorema do resto é importantíssimo nas questões sobre polinômios. Você tem que estar com isso aqui na ponta da língua. Como que é o teorema do resto? O teorema do resto diz o seguinte. O teorema do resto diz que o resto da divisão de um polinômio p de x por esse binômio x menos a, esse resto é p de a. Por exemplo, aqui, o resto da divisão desse polinômio por x menos 3. Então, o 3 é que está fazendo papel de a. Olha, é x menos a. Então, aqui, o 3 está fazendo papel de a. Então, isso significa que se a gente dividir esse polinômio por x menos 3, esse resto vai ser o quê? p de 3. Então, o resto na divisão desse polinômio por x menos 3, ele vale p de 3. Ele falou que o x mais 2 deixa o mesmo resto, tá? Então, esse resto aqui da divisão por x menos 3 vai ser igual ao resto da divisão por x mais 2. Então, como é que a gente usa o teorema do resto para esse x mais 2 aqui? O que é que está fazendo papel de a? É 2? Não, é menos 2, né? Porque o teorema do resto, ele fala da divisão por x menos o valor. Então, se é x menos um valor, esse valor aqui considerado é menos 2. Então, o resto da divisão desse polinômio por x mais 2 vai ser p de menos 2. Então, o resto da divisão por x mais 2, ele vale p de menos 2. Porque é menos 2 que está fazendo papel de a aqui. Tem que ser x menos a, tá? Então, você faz essa troca de sinal aí. Ou seja, o p de 3 tem que ser igual ao p de menos 2, porque deixa o mesmo resto. Então, se você pegar esse polinômio aqui, fizer x igual a 3 e fizer x igual a menos 2, vai ter que dar o mesmo resultado. Como é que vai ficar isso aqui, então? Fazendo x igual a 3, isso aqui vai ficar 2 vezes 3⁴, que é 81, menos 5 vezes 3³, que é 27, mais k vezes 3, que é 3k, menos 1. Então, isso aqui vai ser igual ao p de menos 2. Então, p de menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2⁴, que vai dar 16. Menos 5 vezes, bom, aqui vai pintar um sinal demais, né? Porque você vai ter menos com camarada negativo. Fazendo x igual a menos 2, isso aqui ao cubo vai dar menos 8. Aí, menos 8, o sinal de menos vai matar com esse menos aqui. Vai ficar mais, mais o quê? 40, 5 vezes 8, 40. Então, esse menos 5x3 vai dar 40, quando você faz aqui o x igual a menos 2. O que mais? Ainda tem aqui um kx, o x está tendo o valor de menos 2, então isso aqui vai ficar menos 2k. e ainda tem esse menos 1. Então, isso é igual a isso. Agora, a gente resolve isso aqui, é uma equação. É uma equação, primeiro membro, segundo membro. Ficou exprimida porque o espaço ficou pequeno aqui. Olha aqui. O menos 1 vai embora. Isso aqui vai ficar 162, menos 135, mais 3k. É igual a 32, mais 40, menos 2k. Agora, a gente passa esse menos 2k para o lado de cá, vai ficar 5k. E do lado de cá vai ficar o quê? Aqui vai ficar 72. E aqui vai ter 162 menos 135, isso dá 27. Então, vai ficar menos 27 passando para cá. Então, 72 menos 27, que dá 45. Então, 72 menos 27, que dá 45. Então, 5k é igual a 45. Acabou o espaço. Mas a gente pode fazer aqui, 5k é igual a 45. Então, k vale 9. 9. Que lá nas opções corresponde a letra... Letra B de Bravo. Que lá nas opções corresponde a Letra B de Bravo.